Eu queria falar sobre um problema, um problema sério. Acho que eu não sou o único com problemas por aqui, né? Mas nesse caso, o problema chama-se fobia. E é sobre isso que eu vou falar aqui. Eu comecei a perceber isso quando eu ia no médico ou no dentista, se tivesse mais de duas ou três pessoas na sala de espera. E eu começava a me sentir observado, eu fingia que lia uma revista ou mexia no celular, mas eu achava que estava todo mundo me olhando. E com isso, eu ficava muito nervoso, com as pernas trêmulas, as mãos suadas, com o calafrio, a boca seca, a um ponto em que o lábio superior grudava na minha gengiva. Eu ficava com pau, 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 palpitação. Eu ficava com taquicardia no coração. Depois disso, os sintomas começaram a piorar ainda mais. E eu acabei parando no clínico geral, que me aconselhou um cardiologista, que me sugeriu um terapeuta, que me encaminhou a um psiquiatra, que virou pra mim e disse que eu tinha um problema, um problema sério. Ele virou pra mim e disse que eu sofria de fobia social. Ou seja, medo de gente. E que eu teria que me expor a esse problema pra me curar. E é por isso que eu tô aqui. Na verdade, é como se fosse um tratamento. Um tratamento de choque, enfim. Inclusive, será que eu poderia pedir um favor pra vocês? Será que enquanto eu estiver aqui, será que você poderia olhar pra ali, ou pra lá, ou então fechar os olhos, ou não sei. Ou então, será que você poderia desligar o celular, ou ainda mudar de canal, né? Porque aí eu fico mais tranquilo. Hã? Pode ser? É brincadeira. Na verdade, eu queria que vocês se inscrevessem, que vocês comentassem, que vocês compartilhassem e curtissem esse vídeo. Pode ser? Hã? Com tudo isso, eu acabei me aprofundando nesse assunto de fobias, e vi que havia fobias de todos os tipos, pra todos os gostos. Por exemplo, tem gente que tem filemofobia, que é o medo de beijar, que é diferente da gamofobia, que é o medo de se relacionar. Outras pessoas sofrem de peladofobia, que é o medo de pessoas carecas. Já a falacrofobia, é o medo de ficar careca. O meu filho tem lachanofobia, que é o medo de vegetais ou legumes. Tem também a hipopótomonstrosquipedaliofobia, que é o medo de palavras grandes. Existe a ofalofobia, que é o medo de umbigos, a giminofobia, que é o pavor de ficar nu, enquanto a falofobia é o medo de pênis, e a itifalofobia é a versão dos pênis eretos. Bom, depois desse estudo todo, eu acabei descobrindo que, além de fóbico social, eu sofro de araquibutilofobia. O araquibutilofóbico é aquele que tem medo de que a pele do amendoim ou da pipoca fique grudada no céu da boca. Eu tenho isso. Bom, pelo menos é melhor do que ter lupolipofobia. Lupolipofobia é o medo de ser perseguido por um lobo cinzento ao redor da mesa da cozinha, no chão recém-encerado, estando vestido com meias. Enfim, cada um com o seu cada um. Quando eu era criança, eu tinha talassofobia, que é o medo de tubarões ou animais marinhos, seja no mar ou na piscina. A minha fobia era tanta que eu tinha medo de que eles saíssem do ralo da piscina. Outra muito esquisita é a anatidiofobia, que é o medo de que um pato esteja observando você. Eu vou abrir meu coração aqui. As pessoas ficam zoando gente como a gente, mas é normal ter medo de número 13, fobia de balões, de festa. É normal ter medo de queijo ou mesmo de flauta. Eu descobri também que tem gente com catizofobia, que é o medo de se sentar. E tem a deipnofobia, que é o medo de conversas durante o jantar. Então, resumindo, tem a pantofobia, que é o medo de tudo. Pode não parecer, mas atrás de todas essas fobias tem uma pessoa, tá? Tem uma pessoa que se questiona. Eu, por exemplo, quando dou por mim, me vêm perguntas como o que eu estou fazendo aqui? O que me faz acordar? Quando eu vou morrer? E para onde eu vou depois? E por que as bolinhas de tênis são peludas? Se nossos joelhos fossem ao contrário, como seriam as novas cadeiras? Se casamento é bom, por que precisa de testemunha? Por que sabonetes coloridos fazem espuma branca? Perguntas como o pinguim tem joelho? Por que nunca vemos os filhotes do Spawn? Na verdade, eu não queria estar aqui, mas estou. E eu estou aqui, e vocês estão aí, né? Me olhando. Vocês ficam me olhando, vocês ficam esperando que eu fale, que eu mostre, que eu faça alguma coisa. Porque o YouTube é meio isso, né? Uma pessoa observando a outra. Como diria Eugênio Barba, que era um antropólogo teatral, ele dizia que o desafio é esse, né? De transformar esse momento de embaraço em algo que também embarace quem olha. Eugênio Barba reder, que era um antropólogo teatral. Mas as pessoas observando Eugênio Barba Eugênio Barba Afraidem Afraidem Eu flati Eu這邊 Obrigado.